Hoje, Robert De Niro vai descobrir que sua filha tem um misterioso amigo. Quem é Charlie? É o amigo imaginário dela. O Charlie não existe. Não diz isso. Vai deixar ele furioso. Mas o que parecia uma simples brincadeira vai se transformar num terrível pesadelo. Por que você fez isso? Não fui eu. O Amigo Oculto com Dakota Fanning e Elizabeth Shult. Hoje, depois de Big Brother Brasil, no Festival de Sucessos.